Quarto e obra Fecha a porta do teu quarto e obra Vou revelar os meus mistérios Como ninguém deu Vou enxugar as suas águas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém quebrou Vou enxugar as suas águas Como ninguém enxugou Falo contigo nas vagas e vagas Falo contigo só no teu amor Falo contigo nas vagas e agústias Sou teu pastor Falo contigo nas vagas Falo contigo só no teu amor Falo contigo nas vagas e agústias 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 Fecha a porta do teu quarto e obra Fecha a porta do teu quarto e obra Fecha a porta do teu quarto e grava Fecha a porta do teu quarto e grava E já só Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as suas lágrimas Como ninguém enxugou Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as suas lágrimas Como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amagas Falo contigo sobre o teu amor Falo contigo nas horas amagas Sou o teu pastor Falo contigo nas horas amagas Falo contigo sobre o teu amor Falo contigo nas horas amagas Sou meu pastor Eu sou meu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou meu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora 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 Eu sou meu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou meu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Lá no meio do deserto No meu lugar secreto Fecha a porta do teu quarto e ora 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 Fecha a porta do teu quarto e ora